A primeira vez que eu vou contar é claramente o que eu vou contar Ah, essa aventura te vai ser O como é que o será Suas promessas de mattis E vai me fazer Um dia eu vou vir mais feliz Seu tempo escutou Agora você tem que decidir A aventura desse cara não saiu da sua vida Te amo além de mim, pois pra viver assim, na solidão, a essa não, mesmo partindo o coração. Olha o gato lá em cima. 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 O coração lhe dá sucesso. Chore igual de uma criança. Que vivia sempre aqui. Conta com a alma.